Música Bom pessoal, nessa aula eu já aprendi sobre os parâmetros da função Que é como a gente passa a informação do programa principal Para a função, ou de uma função para a outra Ok? Bom, parâmetro de uma função Você vai ficar sempre entre os parâmetros dela Então ela tem várias funções aqui declaradas A declaração de um parâmetro é igual a declaração de uma variável Então, meu parâmetro é o tipo float E o nome dele é r Aí eu quero passar dois parâmetros para uma função Então, fiz uma função, soma, recebe dois parâmetros Int x, vírgula, int if Ok? Sempre que eu estou passando parâmetros eu tenho que definir o tipo dele Não posso falar que um tipo vai ter dois parâmetros Eu tenho que definir o tipo para cada parâmetro Então eu tenho dois parâmetros O parâmetro x e o parâmetro even Eu tenho que definir o tipo de cada um Um tipo e aí definir dois parâmetros, está errado Ok? Precisa ser o mesmo tipo? Não, eu posso ter uma função exponencial Onde um parâmetro é do tipo float Outro parâmetro é do tipo inteiro Então, não existe limites Eu posso escolher quantos parâmetros eu quiser Um, dois, três, quatro, vinte parâmetros E para cada parâmetro eu defino o seu próprio tipo Float, int, char, double Nenhum problema com isso Ok? Bom, aqui eu tenho só dois Protótipos de função Não vamos nos preocupar com o corpo delas Agora, só com a declaração E vamos ver como é que a gente está utilizando Então Eu tenho aqui que k recebe raiz de W Raiz recebe um parâmetro float O valor W float Tudo bem Raiz de 5.4 Bom, 5.4 é um valor do tipo float É um valor resultante Valor real Então, não tem problema Agora, k recebe raiz de A biciclete parêntesis Está errado Por que? Porque a minha função raiz Ela precisa receber um parâmetro É um parâmetro tipo float Então Se ela fizer um parâmetro E eu não coloquei parâmetro nenhum Está errado Da mesma maneira Eu vou tentar passar dois parâmetros Se eu for função raiz Está errado Ela só pode receber um Então Fica atento lá Esse tipo de problema Aí o mesmo vale para soma Define que ele recebe dois valores inteiros X, Y Então eu posso passar aqui duas Dois valores Y, Z 1 e 2 Ou Y e 2 Eu posso fazer combinações de valores constantes com variáveis Ah, mas eu declarei na minha soma que eleva x e y E aqui eu passei y e z Não está errado isso daí? Não O nome que você colocou aqui Nada tem a ver com o nome que você está chamando aqui Ok? Você passou dois aqui É um valor constante E ele vai ser associado ao y Na verdade o que acontece é o seguinte Na verdade o que acontece é o seguinte Quando você fez aqui Soma y e 2 O que aconteceu? Ele tinha uma função soma E no valor x ele associou o valor y No valor y ele associou o valor 2 Então ele simplesmente copiou esses valores aqui Com seus respectivos parâmetros Então ele pode ter nomes diferentes ou iguais Não importa Bom, eu não sou obrigado a passar um parâmetro Eu posso ter uma função sem parâmetros O main está sem parâmetros Para fazer isso eu posso fazer de duas maneiras Abre e fecha parêntesis E abre parêntesis A palavra boi e fecha parêntesis Os dois indicam que a função não recebe parâmetros Mas eles tem uma diferença entre eles Ok? Vamos ver qual é ela Se você declarou só com abre e fecha parêntesis Ele simplesmente ignora qualquer parâmetro que você passar Então se você chamar a função leitura assim sem parâmetros Ou assim com um parâmetro 5 Ou assim com dois parâmetros 5 e a As duas estão certas Ele simplesmente ignora tudo que está dentro dos parêntesis Porque para ele não está vindo nenhum parâmetro No caso se você colocar a palavra void Você só pode chamar assim com abre e fecha parêntesis vazio Se você tentar passar alguma coisa O programa vai reclamar Porque ele entende que não é para passar nada para a função Certo? Então ele vai verificar se existe algum parâmetro sendo passado E se for ele recusa Bom, parâmetros foi só isso hoje Até pra próxima Tchau 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 Tchau